Dificuldades para estacionar, congestionamento, lixo, carga tributária excessiva. Segundo a Câmara de Dirigentes e Logistas de Vaz da Grande, estes fatores, melhor dizendo, foram os que fizeram o Dia das Mães ser o pior em vendas dos últimos tempos. Vamos ver na reportagem de André Anelli. Movimentação tranquila de clientes. Foi isso que aconteceu em plena véspera do Dia das Mães, na semana passada, na Avenida Couto Magalhães, a principal do comércio várzea-grandense. A expectativa era de que as vendas fossem crescer até 10% em relação ao mesmo período do mês passado. Mas o aumento ficou bem abaixo disso, apenas 5%. Consequência do endividamento do consumidor no primeiro semestre do ano, segundo o superintendente da CDL. Todo início de ano, o brasileiro tem problemas para matrículas escolares, para pagar IPTU, IPVA e outras despesas de início do ano. Então isso aí causou esse impacto nas vendas, houve essa diminuição, entendeu? Diminuição porque nós tivemos um acréscimo de entre 2% e 5%, irrisório, diante de uma inflação de quase 6%. Os comerciantes concordam com a justificativa, mas apontam outros problemas. Irene é gerente desta loja de roupas e sempre escuta dos clientes reclamações sobre a dificuldade em estacionar no local. Esse daí atrapalha bastante, porque o pessoal vem e não tem onde colocar os carros, deixar os carros, aí acaba que sai. Não para. Aqui na Couto tem esse problema. Falta de estacionamento também é problema para os fornecedores. José diz que nunca consegue parar o caminhão em uma vaga, nem mesmo para descarregar a mercadoria. Pode começar lá de baixo aqui, não tem nenhuma vaga de carga e descarga para nada. O cliente ali tem que assinar a nota correndo, você tem que sair correndo porque não tem como trabalhar. A grande quantidade de lixo espalhada no centro da cidade industrial foi outro fator apontado pela CDL para justificar a queda nas vendas aqui no centro de Varzegrande. Com esse fator, alguns consumidores acabam procurando outras opções de comércio. Isso aqui faz mais de um mês que não se varre essa rua. A Couto Magalhães, que é a avenida principal do comércio na cidade. Então isso aí tudo vai contribuindo para que o consumidor se afaste de Varzegrande e procure outras formas, outros pontos para fazer suas compras, como no caso dos shoppings. O setor aponta até mesmo as obras de mobilidade urbana no município como causa do mau momento vivido pelo comércio. Sem perspectiva de melhoria no trânsito, na limpeza e na economia, os empresários ameaçam fazer demissões. Muitos comerciantes estão fechando as suas portas, muitos estão encerrando suas atividades por conta dessa mobilidade que já não existe. Desemprego é um dos principais fatores que nos preocupam, porque é uma questão social. E isso aí afeta todo mundo, as famílias, não só os comerciantes, mas também as famílias de uma forma geral.